É difícil o tema, mas você é a favor da pena de morte. Tem muita gente que é contra direitos humanos. Eu sou a favor da pena de morte contra crimes hediondos. O problema é o seguinte, existe nesse país, pombas, existe nesse país, falsos moralistas, falsos profetas. Eu quero perguntar se alguém da Comissão de Direitos Humanos foi à casa desse menino e disse lá, minha senhora, o que a senhora precisa? Quer que ajude no caixão? Quer que ajude no psicólogo? Não existe isso. Isso é falso. Isso é humilhante. Isso aí é uma agressão contra a família. Porque o jovem de 16 anos sabe trepar, sabe que quer camisinha, sabe que quer dirigir um carro, sabe fumar maconha, sabe o que quer cocaína, sabe tirar carteira de motorista, sabe cantar o inacional, sabe votar e sabe matar. Se sabe matar, tem que condená-lo, sim, senhor. As leis foram feitas para serem cumpridas. Porque o cara entra dentro da casa da Sabrina, com todo o respeito, entra na minha casa e eu tenho que ficar quieto. Vamos acordar! Vocês têm que defender a família e os nossos filhos, porque a Sabrina vai ter um filho, aquela jovem vai ter, aquela jovem vai ter. Vocês todos aqui vão ter, eu tenho quatro netos. Volte à televisão. Quero agradecer, dá de ser sempre. Quero agradecer, pedir desculpa a Amanda, alguma coisa, ela tem que fazer parte desse tipo de programa. Agradecer a todos vocês. Eu amo vocês. Não me interessa, não me interessa se vocês não gostam de mim. Viu, sabe? Te respeito. Não, eu te respeito, Amanda. Não me interessa, deixe eu gostar de vocês. Boa, que boa, paixão. Obrigado, Jogelstam.